Hoje eu creio, oh liberdade, eu só crio o nosso peito a própria morte, oh pátria amada, idolatrada, salve e salve. Que ele faça essa reforma agrária de uma vez por todas, que ele tire do papel, tire da televisão e faça na terra. Dez anos depois, os agricultores assentados plantam de tudo e acabam de montar um frigorífico para industrializar. Música Embora ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando flora, piracema, rios contra bimbinho, belbiaquim, vamos embora. Música Espero que quando ele traje grande, tudo isso, que não seja em vão, ele tenha um futuro melhor. Roseli Celeste Nunes da Silva, Rose, 26 anos, casada, três filhos, sem terra, acidente, assassinato? Eu acho que ela foi lá para tentar ajudar os outros, assim, para conseguir uma terra e foi morta, assim, injustamente. Ela sempre trabalhava para ganhar terra e nunca vinha, nunca vinha. É o símbolo de vida, é o símbolo de esperança, é o símbolo de esperança, é o símbolo de esperança. Qual é o seu sonho? Não sonho. Quando eu morrer e me terem Na beira do chapadão Contente com minha terra Lançado de tanta guerra Crescido de coração Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti